Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre drivers. Então, eu faço uma pergunta para vocês. O que é um driver? Driver nada mais é do que o programa que faz e controla o funcionamento do hardware. Como todos vocês sabem, ou para quem não sabe, vai saber agora, quando você termina de formatar e instalar o novo sistema operacional, você tem que ir lá no gerenciador de dispositivos e olhar quais drivers o Windows reconheceu. E aí tem alguns drivers que, dependendo do sistema operacional e dependendo da placa-mãe, o Windows não vai reconhecer. Mesmo aqueles que o Windows reconhece, é bom você estar instalando. Ou seja, você baixando a última versão. Por quê? A última versão do driver, a última versão do software para aquele dispositivo, para aquele hardware, faz com que ele funcione melhor. Então, tem muitos computadores que você pega, formata, e você vai perceber que alguma coisa não vai funcionar. Ou não funciona a internet, não funciona o som, ou vem sem um driver de vídeo. Você não consegue configurar a resolução da tela, o vídeo ele fica estranho. Ou seja, está faltando o driver. O hardware, ele não vai funcionar. Ele não vai ter o programa que faz o seu controle. Então, isso é o driver. Você tem que tomar muito cuidado. Eu estou dando uma explicada aqui na lousa, antes de eu partir para a prática, porque as pessoas têm muita dificuldade em relação a driver. Nem tanto a desktop, mas sim em relação a notebook. Quando você pega o notebook e formata, o notebook precisa de muitos drivers para funcionar todos os seus dispositivos, funcionar todo o seu hardware. Em um computador normal, nós temos que instalar o drive de vídeo, chipset, rede, áudio. Dependendo do computador, nós vamos ter alguns outros drivers que você vai ter que instalar. Controles da placa-mãe, de porta USB, tem até driver para o processador ele trabalhar melhor. E dependendo de alguns casos, vão ser 4, 5 ou 6 drivers aí no máximo. Já no caso de um notebook, além do vídeo, áudio, rede, nós temos o wireless, que é o Wi-Fi, Bluetooth, webcam. Enfim, o notebook, ele necessita de muitos drivers. Então, a formatação de notebook, ela é mais complicada do que a de um desktop. E o seu valor deve ser cobrado mais alto. Já no computador de desktop, eu já vi casos de pessoas que instalam o Windows e vai lá no gerenciador dispositivo e vê que o Windows já reconheceu os drivers e entrega para a pessoa. Eu não faço isso. Como eu falei para vocês, o driver que vem com o Windows, ele não é muito bom. Ele é um driver desatualizado. E é um driver que ele vai fazer ali o áudio funcionar, a rede funcionar, o vídeo funcionar. Porém, você não consegue fazer o controle e você não vai ter o melhor aproveitamento daquele hardware. Por isso, nós devemos baixar um driver mais atualizado e fazer a sua instalação e ver se ele está funcionando e está fazendo o controle corretamente do dispositivo. Então, o driver é um programa, ele é um software. O Windows, cada sistema operacional Windows, ele reconhece um certo hardware. Quanto mais novo o sistema operacional, mais hardware ele conhece da máquina. Isso vai depender também do dispositivo. Então, não tem um padrão. Tem muitos computadores que eu pego, eu formato e reconhece o driver de rede. Aí, maravilha. E tem outros que não reconhecem. Aí, neste caso, eu tenho que ir lá no meu notebook, procurar o drive daquele hardware, daquela placa-mãe ou da placa de vídeo, enfim, né? Dos dispositivos que necessita para baixar, colocar no pendrive lá no computador e continuar a instalação. Agora, eu vou explicar para vocês o que vocês devem saber antes de ir em busca do driver, ok? Bom, antes de você começar a procurar o driver para o seu hardware, você precisa saber duas coisas. Quais são? Você precisa saber o fabricante da placa que você vai buscar o driver e o modelo. Então, você tem que saber esses dois itens, fabricante e modelo. No caso de uma placa-mãe, nós temos aí os fabricantes ASUS, Gigabyte, ECS, PCware, Megaware. Esses computadores que trabalham com arquitetura aberta. No caso da arquitetura proprietária, nós temos HP, Dell, Positivo, Acer. No caso de notebooks, você já entra no site do fabricante, coloca lá o modelo e ele já vai mostrar os drives que você tem, ok? Então, você deve saber esses dois itens, o fabricante e o modelo da sua placa. Depois, eu vou explicar isso para vocês, como identificar o fabricante e o modelo. Quando você vai fazer a instalação dos drivers no seu computador, existem várias formas. Nós temos a forma manual e nós temos uma forma mais facilitada. Vamos dizer assim que seria uma forma automática. A forma manual é a que dá mais trabalho. E eu vou ser sincero com vocês, é uma forma que eu gosto muito. Porque a forma manual, você vai lá, entrar no site do fabricante, você vai pesquisar o modelo exato e o fabricante, ele vai te dar ali a data daquele hardware e vai te dar várias opções de drivers. E aí você escolhe qual drive você consegue ler, o que cada drive vai fazer e se tem alguma atualização, por que que teve aquela atualização. A forma manual, ela dá muito mais trabalho. A forma automática é você instalar os programas que já vão procurar automaticamente, já vão baixar e instalar os drivers no seu computador. Quais são esses programas? Nós temos o Slim Driver, nós temos o Driver Booster e nós temos o Wizard Driver e temos também outras opções. Eu costumo utilizar esses três programas. Eu uso o Slim Driver. Maravilha! Se instalou todos os drives e reconheceu perfeitamente, está tudo funcionando bonitinho, beleza, eu paro por ali. Tem casos de notebook, o notebook é mais chato, que eu já instalei o Slim Driver e não achou o driver do Wi-Fi. Eu fui lá, procurei manualmente, não encontrei também. O fabricante não disponibilizou o bendito driver do Wi-Fi para o sistema operacional que você instalou. Aí eu fui no Driver Booster e o Driver Booster não sei que macumba foi feita, que milagre ele achou e salvou minha vida. Eu consegui instalar o Windows que o cliente queria. Em muitos casos, esses computadores, notebooks positivos aí, nossa, é chato, hein? Você pega com o Windows 8, 8.1, o cara quer que você coloque o Windows 7. Ele quer e vai pagar o preço que for, maravilha! Você vai lá, coloca o Windows 7 e no site da Positivo só tem os drivers do 8, 8.1. Não tem do Windows 7. Aí você vai correr para esses programas de forma automática. Você tem que ter internet no dispositivo. O seu computador tem que estar com a internet ou o notebook tem que estar com a internet. Ah, mas eu não tenho internet, como que eu faço? No meu caso, eu tenho uma USB wireless. Eu coloco essa minha placa wireless Wi-Fi na USB, instalo o drive dela e aí o computador, eu consigo usar a internet nele através dessa placa, né? Tem pessoas que utilizam o modem 3G para conseguir conectar a internet. Em muitos casos, em notebook, o Wi-Fi não funciona, mas a rede a cabo funciona. Então, primeiro você tem que ter internet no dispositivo para utilizar a forma automática, que é no caso do Slim Driver, Drive Booster ou Easy Drive. Se vocês conhecerem algum programa muito bom para baixar automaticamente, instalar os drivers automaticamente, deixe aqui na descrição do vídeo. Porém, tome muito cuidado, por quê? Eu já peguei computadores, que eu fui fazer a forma automática, instalei lá o Slim Driver, ele fez o download, baixou, eu instalei, quando reiniciou o computador, o Windows deu pau. Aí você tem que ir lá tentar reverter a situação. Então, pode acontecer esses problemas também. Eu vou falar para vocês, eu gosto mais da forma manual. Então, eu vou explicar para vocês as duas maneiras. Como baixar um drive e instalar de forma manual e também como baixar e instalar de forma automática. Eu tenho um computador aqui. O computador que eu usei para fazer a formatação dos sistemas operacionais do XP até o Windows 10, que tem aquela placa-mãe Gigabyte, não sei se vocês repararam, mas lá no gerenciador dispositivo não reconheceu o driver de rede. Ou seja, eu vou ter que baixar no meu notebook, jogar no pendrive, depois espetar lá no computador. Então, vai ser um enorme trabalho. Agora, se reconhecer o drive de rede, maravilha, eu já baixo o Slim Drive. Ou eu posso fazer essa técnica, colocar minha plaquinha USB nesse computador, colocar o CD, instalar o drive dela, conectar na rede o wireless para assim baixar e instalar. Eu quero falar para vocês que o maior trabalho não é formatar e instalar. Formatar e instalar qualquer um faz. É muito fácil pegar lá o CD, colocar da boot e mandar bala lá, criar a partição de qualquer jeito. O Windows está lá. Zero bala. E depois disso, é aí que fica complicado. Instalação dos drives correto, deixar tudo funcionando perfeitamente e também tem a parte do antivírus. Muitas pessoas me perguntam, Ah, André, qual é o melhor antivírus? É simples, são os pagos. Os melhores antivírus são os pagos. Ah, mas eu não quero pagar. É gratuito. Aí tem que fazer um teste, cada um gosta de um igual. Eu gosto muito do Avast, que é gratuito. Tem outras pessoas que falam que o Avast não presta, que gosta do AVG. Tem outras que gostam do Avira, Macafi, né? Enfim, mas eu falo para todos os clientes. Os melhores antivírus são os pagos. E hoje está muito barato. Você compra a licença de um ano, paga aí uma mixaria. Como o serial original do Windows, no vídeo do Windows 8.1, eu paguei R$12,99 lá no Mercado Livre. É só pesquisar. Serial original do Windows 8.1. R$12,99, o camarada lá vendeu mais de R$200. Está lá no Mercado Livre. Funcionou perfeitamente. O computador está lá ativado, fazendo as suas atualizações. E você não tem problema usando o Crax ativador. Então, antigamente era muito caro investir em software. Colocar um serial original, colocar um antivírus pago. E hoje não, está muito barato. Então, se você usa o computador para trabalhar, ou se você tem um dinheiro sobrando e você quer ter uma segurança maior no seu computador, use o Windows original e use um antivírus pago. Ok? Bom, no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês, na prática, tudo isso que eu expliquei aqui. Nós vamos fazer de forma manual e de forma automática. Então, vai ser uma aula bem extensa. Então, vocês vão ter que ter paciência, porque são muitos detalhes. E se eu fizer uma aula rápida de 5 minutos, vai ficar mal explicada. E eu não quero fazer isso. Eu quero explicar algo que todos entendam. Ok? E só mais uma coisinha, que teve uns comentários nos vídeos anteriores. Tem a galera querendo que eu vendo aí o CD com o Windows XP 7, 8.1 ou 10, que faça um pacote e envia. Eu não vendo CDs de software. Eu não vendo nem o sistema operacional. Eu não faço esse tipo de serviço. Então, por favor, não insista. Você pode baixar lá no site da Microsoft. Aquele Windows 10 eu baixei no site da Microsoft. É isso. Gravei num DVD e pronto. Ou você procura aí no shopping popular da sua cidade. Enfim, né? Você tem que pesquisar e ver aí e ter tudo isso. Eu tenho os meus aqui, tudo guardado, tudo bonitinho. Tenho os programas, software, todos baixados no pendrive. Porque quando eu pego uma máquina pra formar pra instalar, eu não perco tempo. Indo atrás de CD e tal. E tem muitos técnicos que estão me assistindo aqui. Eu vou puxar a orelha de vocês. Que é uma bagunça danada. Meu, o cara tem CD pra todo lado. CD riscado, CD quebrado. Um monte de coisa que não utiliza. Então, você tem que organizar o seu laboratório. Você tem que ser organizado na sua vida. A organização e a limpeza, ela faz com que você produza mais. E você não perca tempo. E o cliente que vê que você é limpo, você é organizado, ele vai dar mais valor no seu serviço. Então, fica essa dica. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Eu agradeço a todos que estão acompanhando o curso. Todos que estão clicando no joinha, compartilhando, favoritando. Tem uma galera indicando no Facebook. Nossa, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.